Estamos de volta e você pode mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29 Mande aquela mensagem, aquela foto, mensagem de voz e também aquele vídeo daquele flagrante exclusivo que você pegou Agora, aquela dica pra você Tá pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica pra quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato Tudo o que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus e projetista muito capacitado pra fazer projeto único pra você com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo E não para por aí não A Casonato também tem fabricação própria com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados com prazo de entrega em até 25 dias Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office No bairro da Chapada Aberta de segunda a sexta, das 9 às 6 horas da tarde E no sábado de 8 ao meio-dia Vem pra Casonato, não perca tempo Agende a visita de um projetista pelo 3645-5566 E aí, amoral, é contigo 12h15, tem mais destaque de polícia na tela do programa da comunidade Você vai acompanhar o caso de um homem que foi encontrado estrangulado em um terreno baldio Em uma região que fica entre o centro e a Praça 14 Um terreno que segundo a própria população é utilizado por usuários de droga Destaque de polícia na tela do Agora Reportagem Solta aí, diretor A vítima foi estrangulada com um fio de TV a cabo Ela estava com as mãos e pés amarrados e havia marcas de violência pelo corpo O horário de acionamento pelo CIOPS foi às 7 horas da manhã E que se encontrava um cadáver em frente ao doutor médio De lá caímos pra cá e deparamos com essa situação real O homem foi identificado pela polícia apenas como Ceará E seria o usuário de drogas Segundo moradores, o terreno onde o corpo foi encontrado É um ponto de encontro para usuários de drogas Essas mortes já eram esperadas Eles vivem, é drogas, é menor Então a polícia vem constantemente Só que eles correm A delegacia especializada em homicídios e sequestros Investiga o caso, mas ainda não tem pistas Olhando agora, eu consegui identificar Esse terreno fica no centro mesmo Na região central ali da capital Bem pertinho da Praça 14 É uma área que está praticamente abandonada Tem um proprietário, mas o proprietário parece que não quer cuidar do terreno dele O resultado é que a comunidade está tendo problemas Porque a área passou a ser utilizada por usuários de drogas Por bandidos que acabam cometendo pequenos delitos ali no centro Pequenos furtos e correm e se escondem nessa área Que é tida como uma área vermelha pela população ali do entorno E infelizmente hoje a gente vem com o caso deste homem Conhecido, identificado apenas como Ceará Que foi morto E pelas imagens a gente percebe que este homem foi torturado Existe marca de violência no corpo dele Ele foi amarrado com as mãos para trás Mãos e pés amarrados E o que indica que ele sofreu tortura Antes de ser assassinado, Márcia Lasmar O homem foi torturado antes de morrer A gente traz para você essa situação E releva aqui principalmente A preocupação dos moradores A preocupação de quem mora ali no entorno E mais uma vez ressalta a questão de terrenos abandonados A gente traz aqui essa discussão Já colocou isso aqui em pauta para o pessoal que está em casa Acompanhando a gente E essa questão de terrenos abandonados Que tem proprietário E que o proprietário não dá conta do recado Não está ali fazendo com que aquele terreno Cumpra a função social A que foi destinado Que é atender a sociedade a contento E é isso que a gente traz Traz um terreno cheio de mato Escuro E que as pessoas usam Para ser um ponto de encontro de drogas Um ponto de violência E um ponto de fazer a maldade com o ser humano E foi isso que aconteceu infelizmente com o Ceará Suspeita-se que ele seja dependente químico Seja usuário de drogas E conforme o Amaral diz Traz para a gente aí essa situação De que ele foi torturado antes de ser morto Amaral Pois bem, tem mais destaque de polícia 12 e 18 na cidade de Nova 1 Na zona norte da capital O Geandrio Mota da Silva de 32 anos Foi morto com dois tiros A queima roupa Segundo testemunhas A vítima chegava do trabalho Quando foi abordada por dois homens Que se aproximaram em um veículo Os dois fizeram os disparos E fugiram do local O Geandrio ainda foi levado ao SPA do Galileia Mas não resistiu aos ferimentos e morreu O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal E há suspeitas de que tenha sido um crime Motivado por acerto de contas Destaque de polícia que você lamentavelmente acompanha Na tela do agora A morte do Geandrio Lá na zona norte da capital Tem mais destaque de polícia Lamentável isso, não é, Marcelo? Lamentável, Amaral Nesse final das contas Quem sofre é a família Tem mais uma ocorrência também O Edson Gomes de Lima De 35 anos Conhecido como Gaguinho Foi morto com quatro tiros nas costas Na rua Iantim No Novo Aleixo Testemunhas que estavam no local Disseram que os dois homens chegaram em uma moto Efetuaram os disparos E fugiram Segundo a polícia aí No momento do crime Gaguinho estava com uma motocicleta roubada Vejam você que na cena do crime A moto que o Gaguinho estava Era roubada O crime vai ser investigado Pela delegacia especializada em homicídios e sequestros Amaral É interessante A gente está trazendo uma sucessão de crimes aqui E esses dois últimos que nós acabamos de mostrar Tem características de execução São crimes que tem algum tipo de motivação Com organizações criminosas Que às vezes determinam a morte de um e de outro Isso é lamentável Porque a criminalidade avançando E pessoas perdendo a vida por envolvimento com o crime Vamos continuar falando de polícia Policiais da Força Tática Prenderam o Daniel da Silva De 24 anos Em flagrante Enquanto ele dirigia um carro roubado A prisão foi na rua da Raquete Lá na pista da Raquete Na zona leste da capital Durante a abordagem foram encontrados Dois coletes balísticos Uma arma de fabricação caseira Além de dois rádios transmissores E vários documentos de veículos Além de duas placas de moto Sendo uma com restrição de roubo O suspeito foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia Onde foi flagranteado Observe só a situação O cidadão aqui não era policial Mas estava com dois coletes balísticos Com o emblema da Polícia Militar Além, é claro, de uma arma de fabricação caseira Placas de motocicletas E observe bem a documentação de motos Habilitações Tinha algum envolvimento com essas quadrilhas Que acabam fazendo roubo, receptação E desmanche de carros aqui na capital Além, é claro, dos rádios 12h21, programa agora sempre ao vivo Dos estúdios da TV Tem Tempo Márcia Lajumar Tem dica pra você Na tela Amaral, olha só Já está mais do que comprovado Que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma O ômega 3 da Divicon Pharma Auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares Processos inflamatórios E ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento De alguns tipos de câncer Traz benefícios para o sistema imunológico E ainda pode ajudar a melhorar a concentração E a memorização E não é só isso O ômega 3 da Divicon Pharma Tem o melhor custo-benefício do mercado Na compra de um pote Você ganha 50% a mais E não paga nada a mais por isso Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma Você que toma Ou precisa tomar o ômega 3 da Divicon Pharma Experimente o ômega 3 da Divicon Pharma Nele você pode confiar Agora você já sabe Ômega 3, só o da Divicon Pharma Ômega 3 da Divicon Pharma Você encontra em todas as farmácias do Brasil E a preços promocionais Nas redes de farmácias Angélica E Farmabem Eu disse Angélica E Farmabem 12h26 Vamos direto com a Tatiana Sobreira Ao vivo e as últimas informações da comunidade Tatiana, é com você É isso mesmo, Amaral Diretamente aqui da comunidade Precisamente nós estamos aqui no Novo Reino 1 Aqui na Zona Leste de Manaus Onde a denúncia veio das ruas Silvia e também Geórgia Nesse trecho nós estamos na Rua Geórgia Onde há um ano atrás nós estivemos também Aqui a gente vai conversar rápido Adinho, dona Rosimeire Moradores aqui nessa rua tiveram que fazer aquela cotinha Para poder solucionar parcialmente o problema Certo Confirma sim Nós tivemos que fazer uma cota E pagar Para um guincho trazer essa placa de ferro até aqui Porque a gente não tinha como trafegar É, e a gente vai ver aqui, olha Aqui, ó Essa é a placa A gente faz assim, Amaral De qualquer ponto da cidade A gente retorna amanhã Falando também da estrutura Infraestrutura de várias comunidades Você liga Porque se a comunidade chamou O Agora Balança Tudo Chegou Te deixo na paz Amanhã de qualquer ponto da cidade A gente retorna Obrigado, Tatiana Sobreira 12h27 Seminf disse que amanhã a Rua Geórgia recebe os reparos Vamos esperar e verificar se isso realmente vai acontecer Amanhã tem mais agora Amanhã tem mais Uma boa tarde para você Até amanhã